O clima está mudando. Todo mundo percebe e sente isso no dia a dia. As explicações para essas mudanças são variadas. Vão desde a quantidade de gás carbônico que lançamos na atmosfera, até a monocultura agrícola, passando pelo desmatamento. As mudanças climáticas, na verdade, são causadas pela forma como a sociedade está organizada. Então vender o combustível se torna uma disputa mais importante do que providenciar a vida, providenciar a saúde, providenciar qualidade para as pessoas. O homem, genericamente, ainda acha que manda mais do que a natureza, não que ele faz parte de uma coisa maior, que ele está incluído dentro de uma coisa maior que é a natureza. Está na hora de a gente repensar muito rapidamente para ver se a gente consegue deter os estragos nesse momento. Porque reverter já é tarde demais. Deter nós ainda podemos. O Brasil sofre as consequências das mudanças climáticas na proporção de sua extensão. O sertão abrange grande parte do Nordeste brasileiro. Atinge os estados da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará e uma pequena parte do Sergipe, Alagoas e Minas Gerais. As chuvas costumavam se concentrar em apenas 3 ou 4 meses do ano. Mas as mulheres de Kumaru, em Pernambuco, já sentem a diferença. Está mais quente mesmo, viu? Está mudando. Era mais frio o sol e agora vem quando dá 8 horas da manhã, o sol já está quente, quente mesmo. Não está que nem antigamente, não. As coisas vêm mudando mesmo. A temperatura está mudando. Os bichos vão para o secado comer, mas quando eles estão quentes, como hoje mesmo eu estava lá, quando der festa chegou as uveias tudo cansadinha. Quando esquentou foram tudo para a sombra. Eu disse, mas vi, os bichos estão tão cansados. Mas era a temperatura que estava muito quente, né? Antigamente era muito inverno e hoje também não tem, não dá mais aquele lucro que dava muito milho, muito feijão. Hoje não dá mais isso. As coisas sempre afracou mais, né? Sempre o povo trabalha, trabalha na roça. Quando é no fim da coleta, é tudo um pouco. Não dá como antigamente, não dá mais não. Aí tem que procurar outro meio de viver, né? Tem que sempre ganhar o meio de mundo, procurar outro meio de viver. Porque se for para trabalhar só na roça, também não dá não. O Brasil possui 9.198 quilômetros de litoral. O estudo Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro, do Ministério do Meio Ambiente, mostra que o avanço do mar é um fenômeno registrado em todos os estados banhados pelo Oceano Atlântico. As moradoras do Quilombo Mandira, em Cananeia, no estado de São Paulo, notam os impactos da elevação do nível do mar na vizinhança e vivenciam o aquecimento dos oceanos. Os fazendeiros destruíram muita mata para lá. Então, a natureza, Deus perdoa, mas a natureza não perdoa. Então, ela está se cobrando. Porque aqui tem lugar que está acontecendo. Mesmo em placa, igual lá no Valo Grande que fala, né? As casas da beirada já foi. Mesmo no mangue, você vai extrair a ostra do mangue. Você, quando o sol está muito quente, você encontra muita ostra morta. E no viveiro, ela morre porque você faz o viveiro. É um tabuleiro de tela. É tipo a fazenda, no deostra, assim, você faz a tela e coloca. Você extrai ela do mangue e coloca no viveiro. Porque ela fica ali no viveiro, né? A ostra, ela está ali, toda encamadinha. Aí a maré secou, ela está ali, com a boquinha fechada. Quando a maré começa a encher, que a maré vai chegando nela, você já vê que você vai espirrar aquela aguinha para cima. É a hora que ela está começando a abrir a boca para começar a filtrar aquela água, né? Para ela se alimentar. E aí, eu acho que é isso. No início, aquela água está vindo muito quente. Já em boa parte das grandes cidades brasileiras, em especial São Paulo e Rio de Janeiro, os desafios das mudanças climáticas passam pelo risco de deslizamentos. Os desastres nessas regiões sempre acarretam em um grande número de mortes por ocorrerem em áreas muito habitadas. Moradoras do Jardim Ângela, na cidade de São Paulo, e da área de Chafique, em Mauá, relatam como têm percebido as variações esquemáticas. O jovem desce muita água, mas é engraçado, desce água que é terra de dia e chuveira junto também. Fica tudo assim, pega na minha janela, pega na minha janela, pega na minha janela e fica entrando água no meu quarto. Todo dia. Tipo assim, essa semana foi três dias chovendo. Oito dias. Cheio o meu quarto de água. Aí, câmbio e tudo, tem que colocar bloco, acentuou, para deitar, para não ficar acertado. Só não entrou no quarto de água mesmo. As consequências podem atingir níveis catastróficos. O número de desastres naturais no mundo aumentou significantemente com relação ao século passado. Na década de 60, anualmente, eram registrados menos de 100 casos. Nos anos 2000, há pelo menos 350 eventos extremos por ano. No Brasil, apenas em 2012, 2.055 municípios decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública. Em 2011, os investimentos em respostas aos desastres naturais e reconstrução foram na ordem de 680 milhões de reais. Os gastos em prevenção e preparação para desastres foram de 65 milhões. A fonte é o portal da transparência do governo federal. E as mulheres fazem muito parte disso porque o trabalho das mulheres, o tempo das mulheres, o corpo das mulheres é um recurso que também é explorado pelo modelo que a gente tem. A divisão social que a sociedade determinou que os homens tinham que ter, que as mulheres tinham que ter, na verdade, a gente acabou ficando responsável pela reposição da vida, pelo cuidado da vida. Mas nessa função de reposição da vida, nós acabamos ficando com as consequências do desequilíbrio ambiental. O desequilíbrio ambiental adoece as pessoas, adoece o planeta. E quem cuida das pessoas e quem acaba cuidando do planeta, na verdade, acaba sendo as mulheres. Sem dúvida, as mulheres são as que mais sofrem com as consequências das mudanças climáticas. No sertão, são elas que estão com a lata de água na cabeça. No litoral, são elas que têm que buscar uma alternativa para complementação de renda quando as ostras morrem por causa da temperatura elevada da água do mar. Na cidade, são elas que estão em casa cuidando das crianças ou dos idosos quando acontecem deslizamentos. A gente pegava o cavalo, estava a cangaia, o esbojão ia buscar água longe para beber. Misericórdia, tinha que sair de casa de madrugada, 4 e 5 da manhã. Era a hora que a gente saía para fazer a comida do gado, para buscar água longe. Lá embaixo tem uma cacimba. Para a gente conseguir água, tinha que sair de casa de 3 horas da manhã para o gado. Água salubra. Tem que comprar. Ou então, o vizinho tiver uma cisterna, ele vai dar água para a gente beber. Quem tem a cisterna, não tem. Mas a gente que não tem, fica sem água para beber no verão. No tempo frio, a gente trabalha com semente, trabalha com cipó. Tem a minha vinhada que trabalha com a fibra que chama peri. E aí eles fazem o artesanato, traz para colocar no galpão ali, como você viu ali. No galpão, para a gente ali, o povo vem, que chega na copa para visitar, então vem para comprar. Mas fica ali, a friagem, ele bolora. Então, é bem complicado. Tem uma ponte ali, que a água da represa passa bem baixo. Aí, a outra ponte caiu esses dias, e as mães não podem levar esses cisterna só, porque a única ponte tinha caído. E tinha que construir de novo a ponte, para as pessoas poderem passar. E a ponte é feita de madeira, um destaque de madeira. Então, aquela pessoa pode quebrar a trânea do nada e a pessoa cair lá dentro. Esse dia estava chovendo, estava super escorradinho, estava escorregando mais. A gente quase não conseguia passar para ir para a escola, que deu uma espécie. Agora, a escola veio na ponte, mas eu fiz no terra, que não se chover, quando chove, eu não posso ir para a escola. Então, meu filho é na creche daquela rua, então eu vou descer ali com o bebê. Eu acho que você ter acesso à informação é o primeiro passo que você pode dar, para você poder enfrentar algum problema. O acesso a qualquer tipo de informação é importante, para que, no caso específico das mulheres, elas consigam utilizar essa informação que chegou até ela como um aliado na transformação do meio que ela vive. Você proporcionar informação para as pessoas faz com que as pessoas tenham um pensamento crítico sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Tendo acesso a essa informação, as mulheres poderão se reunir, se mobilizar e buscar soluções para as mudanças climáticas e também tentar reduzir suas vulnerabilidades. Princípio 10 da Declaração do Rio. O melhor modo de tratar as questões ambientais é com a participação de todos os cidadãos interessados, em vários níveis. No plano nacional, toda pessoa deverá ter acesso adequado à informação sobre o ambiente de que dispõem as autoridades públicas. Incluída a informação sobre os materiais e atividades que oferecem perigo às suas comunidades. Assim como a oportunidade de participar dos processos de adoção de decisões. Os Estados deverão facilitar e fomentar a sensibilização e a participação do público, colocando a informação à disposição de todos. Deverá ser proporcionado o acesso efetivo aos procedimentos judiciais e administrativos. Entre os quais o ressarcimento de danos e recursos pertinentes. Às vezes a gente nem pode fazer, mas a gente não tem conhecimento, não tem informação. E aí fica pedindo, ou até, para acontecer assim, se cuidando para ver se um ou outro faz aquilo para a gente. A gente tem que querer a informação e a gente vai bater a porta, ou a gente quer se informar, não tem informação. A gente vai atrás do processo, e você leva muito avançada, às vezes você não recebe, e a gente tem que ter ignorância. Sai lá, às vezes até com vergonha das pessoas que atendem você, porque a gente tem que ter muito mais do processo. Somente com acesso adequado a informações, as pessoas podem formar uma opinião e se organizarem para fazer suas reivindicações, ou expressarem suas ideias para influir na política, ou para contar os desafios específicos que enfrentam com as mudanças climáticas. As mulheres precisam de acesso à informação para poderem participar da formulação dos planos de mitigação. As vozes delas, as mais atingidas pelas mudanças climáticas, não estão sendo ouvidas, mas elas têm o que dizer. Então eu queria pedir a vocês, governantes, de cobrar de vocês, que olhem com bastante atenção para essa população rural, mas olhem com atenção de uma forma que a gente só tenha um mundo mais sustentável, não um mundo que a gente está desmatando, degradando. Um mundo que seja mais feliz e tranquilo para os jovens, para os mais velhos, para os que estão aqui e para os que vêm. Queremos melhoria nos esgotos, nas estradas e com a seca também, que viessem mais funcionários para limpar a nossa rua, para colher o lixo, para verificar os esgotos, se está tudo ok. Que os governantes pensem mais nas pessoas carentes do nosso município e que esses termos construídos sejam de placa e que nas áreas rurais e nas áreas urbanas também as pessoas possam ter esses termos construídos e que cada dia que passa a serra de chernas não pare por aí, seja construída muitos e muitos sistemas, porque as pessoas carentes necessitam de água para sobreviver, para lucrar e ter alimentação saudável. Nós precisávamos de um postinho de saúde, que nós não temos ainda, telefone público e principalmente a titulação das terras, que faz muito tempo que nós estamos tentando conseguir e até hoje não conseguimos ainda. Que incentive mais no florestamento, mudas, incentivar o trabalhador rural ou o pessoal da cidade plantar uma árvore na frente da sua casa. E eu tenho um recado a deixar às autoridades que dediquem mais o seu tempo à população. Olhem para nós como seres humanos, que somos importantes sim. Em que vocês investam na saúde, no lazer, no esporte, no transporte público, que é precário aqui na nossa região. Olhem com um olhar mais atento, com uma solidariedade que talvez vocês não tenham. Olhem com um olhar mais atento, com um olhar mais atento, com um mês 2022 já entraram, com um Direito Internacional, que já vocês não têm para nósitt 여기, como são 1955 Peak Brasileiro, que são 19 e uh liter Packacinho. Obrigado.